Se der, se eu desficava com você Se der, se eu desficava com você Desbejava tua boca, destirava minha roupa Se der, se eu desficava com você Mas não dá Não tinha bola de cristal Não tenho máquina do tempo Ninguém me deu nenhum sinal Só agora que eu tô vendo Aquela noite eu disse coisas que só depois fiquei sabendo Me empolguei até demais Será que eu me arrependo? Aqui são uma da manhã e tu não sai da minha cabeça Duas da manhã e eu só penso em você Pasa na minha mente, por favor, me dá licença Eu quero te esquecer Se der, se eu desficava com você Se der, se eu desficava com você Desbejava tua boca, destirava minha roupa Se der, se eu desficava com você Mas me dá Batendo tipo relógio que eu não paro de olhar É que são quatro da manhã e tu sai da minha cabeça Cinco da manhã e eu só penso em você Sol já tá nascendo, por favor, me dá licença Eu quero te esquecer Se desce, eu desficava com você Se desce, eu desficava com você Desbejava tua boca, destirava minha roupa Se desce, eu desficava com você Mas não tava Mas não tá Mas não tá Mas não tá Mas não tá